Música Bancada Fertilin no PD, o seu primeiro-ministro atoculhou nesto com nada problema, falta em Moroque. De Rússia Plenária, Parlamento Nacional 2ª, deputado bancada Fertilin Florentino Simenez Sinaray declara Dada a maioria pessoal de saúde passa receita para pacientes só em Moroque e clínica privada, mas o ministro da Saúde toca em Moroque suficiente, relá. Não é deputado refere-se o primeiro-ministro, Kaira Lachanana Guzmão, atoculhou nesto com nada problema, falta em Moroque, também problema, né, for risco da minha vida. A cara que o presidente, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, a declaração do aeroporto, o senhor, o senhor, A Rússia Plenária, carta convencionalida para o senhor primeiro-ministro, carta, né, à Luzá, na carta, né, ao Fiat, a Cátedra Russo, para o senhor primeiro-ministro, para assar imediatamente, senhora Ministra Elia, porque saúde, colapso total. É uma outra atene, não é o zona novidade, não é o Raidobendene. E tem a situação de saúde, atlas. Lourão para lourão é uma mate. E o meu vizinho, o senhor vice-ministro do assunto parlamentar, o senhor vice-ministro, o senhor vice-ministro do assunto parlamentar, o senhor vice-ministro do assunto parlamentar, Printar múor estomaco. O Aymoroc especificou dar uma estoca Aymoroc limitado, não nos foi lincar, não é, doutor Cira, passa dentro da Aymoroc lorão do Acatolo. A bela foi fulana toda semana, não é, são mais causas para isso, Cira, não é, isso preocupa nessa mortalidade, não é. Dada a unha estoca a Aymoroc vital e essencial no necessário e o Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, por cento do nulo resenhida, não por cento nem nulo resenhido, mas que estoque ia relar. Também o Governo apoia o orçamento milhão alu, só saimor, co de bela aguenta, totinanguidatã. A Zinha Lola, Jaime dos Santos, Xemén.